Agora uma história revoltante, difícil de acreditar. Foi presa em Arapongas, no norte do Paraná, uma mulher acusada de ser cúmplice na morte da própria filha. A jovem de 22 anos foi assassinada pelo marido no início do mês. Ele mantinha um relacionamento com a sogra. Célia Forte, de 46 anos, foi presa no começo da tarde e levada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Ela é acusada de ser coautora da morte da própria filha no início desse mês. Jéssica Ananias, de 22 anos, foi morta pelo marido, Bruno José da Costa, com 31 facadas. Para a polícia e o Ministério Público, os dois planejaram a morte de Jéssica para que pudessem ficar juntos. O genro e a sogra mantinham um relacionamento amoroso há quatro anos. O promotor que pediu a prisão preventiva de Célia diz que a mãe de Jéssica foi a mentora intelectual do crime. Em determinado momento, segundo as próprias palavras do Bruno José, a Célia diz que a Jéssica era um empecilho para o relacionamento dos dois e que eles deveriam dar um jeito de eliminá-la. No dia do assassinato, o marido de Jéssica simulou um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Bruno da Costa e a sogra estão detidos na delegacia de Apucarana. Em depoimento, ele deu detalhes sobre o planejamento e a execução do crime. Ela nega a acusação. A senhora planejou a morte da sua filha? Não. Mas sabia que ela seria morta? Não. Qual é a sua participação nesse caso? Nenhuma. É a sua participação.